Amigo internauta, bem-vindos a JD, hora certa no Pacaembu, um minuto para as quatro quando... Apeta o árbitro Corinthians e Paulista pela JD. Vem aí Jarbas Duarte, a maior audiência da internet. Emoção e vibração num só lugar. JD Sports, a voz da internet. Pois é amigo internauta, Corinthians e Paulista, a bola rolando numa estádio no Pacaembu. Na maca de duas voltas, vem Corinthians com Ramires, tentou fazer ligação, vai bater, vai bater, fez a finta, ela fica na zaga. Outra vez no comecinho do jogo, amigo internauta, no Pacaembu. Pra você que curte o futebol pela internet. Jarbas, quem desencantou na última partida do Timão foi o Edson. E isso daí deu muita confiança ao atacante corintiano que estava embaixo no Timão. Na maca de quatro vem Corinthians, vem Ramires pela ponta direita, dominou de frente para o gol, vem Corinthians. Ramires bate, 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 não! Essa bola passa por cima do gol, vai fora! Começou! Começou com Danilo, com William e a sobra apareceu para a entrada da grande área, mais o Berizinho. Segundo arbitrage, escanteio, está apontando o árbitro do comecinho do jogo no Pacaembu. Na maca de quatro vem Corinthians para a entrada da grande área com Ramires de novo. Por baixo, chegou a zaga. Cortou a trajetória da bola, tirando o perigo na entrada da grande área. Hora certa no Pacaembu. Quatro e cinco da tarde no meu relógio. No meu relógio que não para. Restaurante Meninos, do Centro de Tuji, no placar do Pacaembu. Corinthians zero, Paulista zero, Guarani e Palmeiras também zero a zero. Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio. JB Esportes. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Começa tudo de novo, Corinthians, do estádio Paulo Machado de Carvalho, ou Pacaembu, na cidade de São Paulo. Você que curte aqui a nossa transmissão sempre pela internet. Jarbas. Alô, Lucas Martins, gira pelo Brasil. O Corinthians consultou a contratação do atacante Nilmar, mas se assustou com os valores pedidos pelo Vilha Real. Oito milhões de euros. Na Macari nove, vem de novo o Corinthians para a entrada da grande área. Lançou pela direita para a tentativa, vai fazer a vinta, tentou, bloquear, fica caído. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta no estádio do Pacaembu. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br Na Macari dez, vem o William para a entrada da grande área. Arrumou para a entrada da grande área para o Danilo. Vai disparar para o gol, vai bater. Fica caído, é desarmado. O árbitro está parando o jogo. Deu sequência. Na bola, arrumou o Wellington. Vai disparar o Paulista para a entrada da grande área. Vai bater, vai bater. Bateu o Menhalve. Bateu o Menhalve, ela foi pela linha da terra. Uma remessa manual para o Paulista cobrar. Amigo internauta no estádio, Paulo Machado de Carvalho. Hora certa no Pacaembu. Quatro e dez da tarde no meu relógio que não para. Girando o placar. Campeonato Paulista, em nome de Restaurante Meninos, bem no centro de Itu. Quarentias e Paulista, Guarani e Palmeiras, está tudo zero a zero. Web e Rádio. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. É falta para o Corinthians cobrar, amigo internauta. No comecinho do jogo, no gol do tobogã. Prepara-se para a cobrança. O Willian no meio do caminho, vem Fábio na bola. Fábio, perna direita para o gol. Foi fora. Foi embora pela linha de fundo. O Marbetrot apontando a saída de bola. É tiro de meta para o Paulista cobrar no estádio do Pacaembu. Web e Rádio. Jornada de Esportes. O Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Na maca de 14, Liedson dominou para a entrada da Grande Arapa. E bateu, daí vai bater. Fica na zaga. Vai ficar, amigo internauta, aqui pela direita, no seu campo de defesa. E tempo. Campanha via e-mails e SMS. Lá vem outra vez o time do Paulista. Bola solta com o Dener. Pena direita para o Richer. E dominou de frente para o gol. Olha o Paulista. Invadeu a Grande Arapa. Mateus Júlios Cesar. O goleiro corintiano fez uma defesa espetacular, amigo internauta. O Bruno Otávio, que vem atuando pelo Paulista de Jundiaí, está fora desta partida porque ele pertence ao Corinthians. E isso impede que ele jogue diante do Corinthians. Amigo internauta. Hora certa no Pacaembu. Quatro e dezenove no meu relógio que não para. Restaurante Meninos, do centro de Tu, marca. Placar de Corinthians e Paulista, zero a zero em Campinas, Guarali e Palmeiras também. Web Rádio. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet. Placar.com.br É falta para o Corinthians. 22 voltas. Castan subiu, meteu a tensão na bola. Foi fora. Tocou no Bruno Formigoni. Escanteio está apontando o árbitro no Pacaembu. Na marca de 24. Vem Samuel com o Paulista. Arromou para as Ritieri. Dominou na cara do gol. Batou. Deu no Júlio. Júlio César no goleiro corintiano. Deu no goleiro. Boa chance. Uma jogada, como diriam os Mar Santos. Do, 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 do. Perú do Paulista. Tirando o placar. Décima oitava rodada. Pacaembu, Corinthians e Paulista, zero a zero. Campinas, Guarali, dois. Palmeiras, um. As quartas e os domingos, conte comigo. Alô, Renata, que rádio você ouve, hein? Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Tem uma falta o Paulista para a cobrança, amigo internauta. Aparece ali o Furmegone para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Bruno na bola, atirou para a entrada da grande, era para trás. Júlio César. Segura o goleiro corintiano, não perdoa e segura. Jarbas. De galá, Lucas Martins, indo pela Europa. Pela Liga Europa, o Valência passou pelo AZ Alkimar da Holanda. E fará uma semifinal espanhola contra o Atlético de Madrid. Aqui o Corinthians aperta de novo no estádio do Pacaembu. Vem Corinthians! Tabela solta, Didanino arrumou para a entrada da grande. Ela subiu, William testou para o gol. Vai fora! O Niedson e o William fizeram uma tabelinha por pouca. A bola não entra no estádio do Pacaembu, mas por muito pouca, amigo internauta. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet aqui. O futebol é JD! 4h30 da tarde no meu relógio. Paulistão, 18ª rodada no Pacaembu. Corinthians e Paulista 0x0. Lá em Campinas, o Guarani vai vencendo o Palmeiras. Jornada Esportes. Tem. Tem. Jarvas Duarte. Eu. O maior gol do Brasil. Brasil. Jornada Esportes. Tem falta. Aqui o Reinaldo mais perto da bola. Vai autorizar o árbitro. Reinaldo na bola, perna direita para o gol. Foi fora. Mas o árbitro estava apontando um impedimento no Paulo Machado de Carvalho. Jarvas, o Alessandro e o Alex estão fora desse compromisso do timão. Porque estão se recuperando de lesões musculares. O Corinthians aperta na entrada da grandeira. Cruzou na cara do gol. Subiu o Paulinho. Testou, foi fora. Foi embora pela linha de fundo. Amigo internal até tiro de meta. Está apontando o árbitro. Hora certa no Pacaembu. 35. Agora 4h35 da tarde. Girando o placar. Campeonato Paulista. Pacaembu, Corinthians e Paulista 0x0. Em Campinas, Guarani 2, Palmeiras 1. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Jardim. 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 Está todo mundo ligado. Jarvas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Quase de 40. Vem Danilo. Tentou o domínio para a entrada da grandeira. Tentou bater. Vem Paulinho. Corta errado. Ela fica fora da grandeira na tentativa. Ortavisa o time do Corinthians. Foi de Denilson. E Denilson tocou na bola. Empurrou pela esquerda. Vai fazer ligação. Ramírez na tabela. Ramírez dominou. Vem Corinthians para a entrada da grandeira. Vai disparar para bater para o gol. Ela fica na zaga. E aí? Houve falta na sequência. O árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade. E o Paulo Machado de Carvalho. Na maca de 40. Vem Lietson. Dominou para Denilson. Na entrada da grandeira. Vai bater. Vai bater. Denilson tocou na bola. Empurrou pela esquerda. Encara a entrada da grandeira. Pé direito na bola. Atinou para o gol. Ela passa pelo gole do Wagner. Vai numa velocidade pela linha de fundo. O árbitro está apontando o tiro de meta. Por pouco, hein? Por pouco. Muito pouco. Essa bola não entra, Marcelo. Jarbas, o Corinthians não conseguiu vencer o Paulista de Jundiaí nos dois últimos confrontos que as equipes tiveram no Paulistão de 2010 e no Paulistão de 2011. Muito bem, Marcelo. Vem de novo o Paulista. Vem Daniel. Arrumou para a entrada da grandeira. Para Samuel. Vai bater. Vai bater. Vai der. Bateu. Vai fora. Mas por pouco essa bola não entra. Mas que lance no Pacaembu. Prepara-se para a cobrança. Autorizado. Ramires na bola com o time outra vez. Para a entrada da grandeira. Vai disparar para o gol. Saiu o goleiro. Saiu, saiu, saiu. Ela passa de qualquer maneira pela linha de fundo. Ficaram dois jogadores. O Paulista caído. O Diogo e o Wagner. Jogo está parado. A bola passou numa velocidade. Foi fora, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol J.D. Paulistão. Em nome de viação, Web caminhando com a tecnologia do Pacaembu Corinthians e Paulista 0x0. Web Rádio. Web Rádio. J.D. Esportes. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Curtindo a nossa transmissão em Zurique, na Suíça. O André. O abraço, André. Do tamanho do Brasil. De quase ser 2x0 para o Paulista. Olha o palmeirense aí. Aliás, o seu palmeiras, André, está perdendo lá em Campinas. Quando apita o árbitro no Pacaembu, acaba a primeira etapa, amigo internauta. Um jogador para o time do Corinthians está saindo aqui. O placar é 0 para o Corinthians e a 0 para o time do Paulista. Destaques do intervalo. Alô, Marcelo Santos. Legal, Jarbas. Intervalo de partida. E hoje foi muito emocionante. Estivemos na Rua Javari. Uma rodada em que nada estava decidido na série A3 do Campeonato Paulista. De repente, alguns resultados surpreendentes. E aí, aconteceu o seguinte. O Juventus, o time da Moca, acabou se classificando. Pois venceu o Capivariano por 4x0. E aí, alguns outros resultados ajudaram o Juventus. Por exemplo, o Taubaté venceu o Barretos por 2x0. E o Grêmio Osasco venceu o Batatais por 2x1. Aí, o Juventus se classificou na sétima colocação e vai disputar o quadrangular. Os grupos já estão formados. Rio Branco, Capivariano, Internacional e Batatais. O outro grupo é Grêmio Osasco, Guaçuano, Marília e Juventus. Jarbas, o moleque travesso ficou em sétimo lugar. E agora, briga pelo Campeonato Paulista da série A2. Bom, Jarbas, os resultados da A3 hoje de manhã. O Internacional de Limeira venceu por 4x0, Internacional de Bebedouro. O Juventus venceu o Capivariano por 4x0. O Flamengo de Guarulhos perdeu para o Guaçuano, placar de 1x0. O Sertãozinho perdeu para o Independiente de Limeira 2x1. Rio Branco e Itapirense ficaram no 0x0. O Marília perdeu para a Francana 3x2. 15 de Jaú empatou com o Taboão da Serra 2x2. O Taubaté venceu o Barretos por 2x0. O São Bento venceu o Oswaldo Cruz por 2x0. E o Grêmio Osasco, da Sul Osasco, hein, Jarbas? Venceu por 2x1 a equipe do Batatais. Os rebaixados para a Série B no próximo ano são Internacional de Bebedouro, 15 de Jaú, Oswaldo Cruz e o Taboão da Serra. Os classificados, Rio Branco, Grêmio Osasco, Guaçuano, Capivariano, Internacional, Marília, Juventus e Batatais. Bom, vou tomar aquele cafezinho esperto, hein? Volto já já para o segundo tempo de Corinthians e Paulista de Jundiaí. Até já, Jarbas. Muito bem, Marcelo. Aqui o Marcelo no intervalo do Estádio do Pacaembu. Deixa eu dar um giro pelo Brasil, um giro pela Europa com você, Lucas Martins. Deixa comigo, Jarbas. Vamos passar pelos destaques do Mundo da Bola. O presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira, prepara um novo projeto para a manutenção do craque Neymar na Vila após a Copa de 2014. Com a grande repercussão do Santos no exterior, Laor já pensa as novas bases para esse novo projeto. Na Europa, o brasileiro Felipe Melo, que atua no Galatasaray, foi notícia nesta semana. O contestado jogador que integrou o elenco brasileiro na Copa da África, dessa vez foi às vias de fato com o companheiro de clube, o espanhol Riera, que teve que ir para o hospital para tratar dos ferimentos no rosto. Esses foram os destaques do intervalo. Rolo a gorducha para o maior gol do rádio, Jarbas Duarte. Muito bem, Lucas. Obrigado, Lucas Martins, com os destaques do futebol da Europa e um giro pelo Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já já com toda a emoção do segundo tempo. Você sabe, o futebol é pela internet. Hora certa no Pacaembu, 5 e 2 da tarde, quando apita o árbitro. Está começando o segundo tempo no Pacaembu, 0 a 0, Corinthians e Paulista. E bola, bola, enrola o gol. Vem aí, Jarbas Duarte, a maior audiência da internet. Emoção e vibração num só lugar. J.D. Esportes, a voz da internet. Pois é, Nilson. Está começando o segundo tempo no Estéreo Paulo Machado de Carvalho. O Paulista bem na maca de uma volta. Levantou para o Eriton para a entrada da grande área. Chegou a zaga. Curtou a trajetória da bola de qualquer jeito. Aqui pela direita, campo de defesa. Você curte a J.D. Uma tentativa no time do Paulista. Não deu em nada, é tiro de meta, Marcelo. Jarbas, a maior goleada registrada em partidas entre Corinthians e Paulista de Jundiaí aconteceu pelo estadual de 1977. Na ocasião, o Corinthians ganhou de 4 a 0. Quase 4. Leandro Castan cobra a falta. Lançou para Ralf, mas por dentro, marcação solta. Corinthians aperta de novo para o campo no ataque. Ela vem o Coringão. William na bola. Tentou um domínio. Samão encostou. William vai ao fundo. Vai cruzar para a entrada da grande área. Vai disparar para o gol. Deu na zaga. O Viresvio. Vai embora pela linha de fundo. Escandeio. Está apontando o árbitro no Pacaembu. Cinco voltas. Etapa final no Pacaembu. Tem falta. Fábio Santos é o mais perto da bola. Nada de gols no Pacaembu. Prepara-se ali. Fábio Santos perto da bola. O Fábio vai tomar distância para a cobrança. Fábio na bola. A barreira fica bem pertinho na frente do Fábio. Protejando o gol esquerdo do goleiro. No gol do portão principal do Pacaembu. William na bola. Perna direita. Tirou para o gol. E espalva o goleiro Wagner. Bota para a escanteiga. Vai estar o Paulo Machado de Carvalho. Enquanto você navega. Você curte o futebol pela internet. Agora 5 e 8 no meu relógio. Paulistão temporada 2012 em nome de Restaurante Meninos do Centro de Itul, Corinthians e Paulista. Zero a zero. Web rádio. Web rádio. Web rádio. Web rádio. JB Esportes. Tem, tem, tem. Eu? O Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. O Jarbas Duarte. Corinthians aperta para a entrada da grande era. Pena de neta com o Edenilson. Dominou. Vai virar para a entrada. A grande era. Vai, vai. E fica caído. Pó para, pó para. O Edenilson demorou muito. Quando viu que o espaço estava aberto, ele foi entrando. Foi caminhando. Ele mais se jogou, mas o árbitro foi na dele. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta para o Corinthians cobrar, amigo internauta. O amarelinho foi para o Diego, né? Jogo está parado no Pacaembu. William prepara-se para a cobrança. Um grande momento no Corinthians do jogo. Jogo 0x0. William autoriza o árbitro. E lá vem ele. O árbitro vai autorizar. Demorou um pouco o William. Vem para a cobrança. Vem o Fábio também. Fábio atirou para o gol. Ela vai longe do gol. Vai fora. Foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta. Está apontando o árbitro. Você navega e curte o futebol. O J.D. O futebol vai pela internet. Agora 5 e 11. Restaurante Meninos, bem no centro de Itu, no interior de São Paulo. Marca Pacaembu, Corinthians e Paulista. 0x0. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Tem esportes. Tem, tem, tem. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é. Sou eu. Restaurante Meninos em Itu. Alô, Luiz. Um abraço, Luiz. Alô, Léo. Alô, Leandro. Um abraço para você, Lelé. Alô, Felipe. Os garçons aí. Um grande abraço. Alô, Carlão. Grande Carlos. Restaurante Meninos em Itu. Curte o futebol pela internet. Está lá. Computador do Caixa. Grande Luiz. Curtindo aqui o Coringão na temporada. Na Macari 13. Vem Paulista. Para a entrada da grandeira. Para o Chiquinho. Tentou o tabelinho. Para a entrada da grandeira. Vai disparar para o gol. Virizinho. Paulinho. Chegou para cortar a trajetória da bola. Lançou para a Lietson. Para a entrada da grandeira. Vai disparar para a cara do gol. Vai bater. Vai bater. Vai bater. O Virizinho foi fora. Vou embora pela linha de fundo. O árbitro está apontando. Sai dele bola. Enquanto você navega. Você curte o futebol pela internet. Hora certa no Pacaembu. 5 e 17 no meu relógio. Resta noite meninos. Do centro de Tu marca. Pacaembu, Corinthians e Paulista. 0 a 0. Lá em Campinas. 3 para o Guarani. 1 para o Palmeiras. Web Rádio. Jornada esportiva ao vivo. Quando? Às quartas e aos domingos. No futebol pela internet. Ponto com ponto BR. Bom momento para o Corinthians. Amigo internauta na segunda etapa. Prepara-se o Corinthians para a cobrança de falta. É bem perto da marca penal. Ednilson no bico da grandeira. Pela direita. É falta para o Coringão. William na bola. Pela direita. Para o gol. Por cima do gol. Foi fora. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Está apontando o árbitro. Na marca de 19. O Wellington dominou. Para a entrada da grandeira. Vai disparar para o gol. Bate, bate, bate. Bateu. Segundo. O goleiro. Segurou. Wagner. O goleiro segurou e não largou. Amigo internauta. Corinthians dominou com o Danilo. Para a entrada da grandeira. Vai disparar para o gol. Bateu. Wagner. O goleiro. O goleiro Wagner está numa tarde espetacular. Evitou 1x0 para o time do Corinthians no Paulo Machado de Carvalho. Enquanto você navega, você curte o futebol pela internet. Olha aí, Junião. Está 5h26 no seu relógio, cara. Paulistão, em nome de restaurante, meninos, bem no centro de Tu. Comer lá é uma delícia, cara. Pacaembu, Corinthians e Paulista. 0x0. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. JB Esportes. Tem, tem, tem. O Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Estou aqui, ó. Corinthians aperta na entrada da grandeira. Diogo arrumou para a entrada da grandeira. Vai disparar Marquinhos. Chega para o novo para cortar a trajetória da bola. Alivinha de qualquer maneira, cortando lá o toque de bola. Corinthians aperta com o Fábio. Tentou um levantamento. O Fábio esticou. Ela passa na cara do goleiro Wagner. Vai fora pela linha de fundo, amigo internauta. O Corinthians aperta quase na marca de 34. Dominou o Fábio para a entrada da grandeira. Vai fazer. Bate, bate, bate. Coração bateu. GOOOOOOOL! O Willian! Na marca de 34, o Willian é do povo! É do Corinthians, no Pacaembu! Willian, não perdoa a marca! Willian, tiro zero do placar do Paulo Machado de Carvalho! Willian, 34, etapa final! Corinthians 1, Paulista 0, no estádio Paulo Machado de Carvalho! Você curtindo o futebol, JD, o futebol é pela internet! Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br JB Esportes! Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil! O Corinthians vem de novo no Pacaembu, na marca de 42, o Sinho tentou, na bola levantou, para a entrada da grande, ela vai cortar! A zaga primeiro, cortando a trajetória da bola! E aqui pelo Skype está Amarelinha, né? Amarelinha, eu como falei Amarelinha? Amarelinha! Alô, Marília! Oi, Jarbas! Tudo bem aí, menininha? O que fez de bom? Pegou uma piscininha hoje, hein, e tu? Peguei, sim! Então tá bom! O Coringão tá vencendo aqui, 1x0, hein? Eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos! Ah, que legal, comeu muito ovo aí? Sim, tô gordinha! Um beijo, Marília! Beijo! Muito bem, Marília tá aqui no Skype, curtindo a nossa transmissão esportiva pela JD, obrigado, Mar! Aperta o Paulista no finalzinho do jogo, Richeri na bola, dominou com o Paulista, por empatar, tirou pro gol, fora! Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta, tá apontando o árbitro! Vem Paulista, de novo, Richeri pra William, tentou bater pra cara do gol, vai bater, vai bater, a passa! A esquerda do goleiro vai fora! Vai pela linha de fundo, tiro de meta! Jano Capela tá falando que viu a placa, vamos a 48 no Pacaembu! Paulista pra William, pra Elton, tentou o domínio, vai tirar pro gol, bateu, segura o goleiro! O Wagner segurou, largou, foi pra escanteio! Uma chance espetacular do Paulo Machado de Carvalho! Jogo tá parado! Amigo internauta! Aqui pela esquerda, toca na bola de novo outra vez, Samuel Xavier, tocou na bola, 46 e meio! Solta a bola pro time do Corinthians, caminhar pela ponta esquerda, tem gol, tem gol, será que em Campinas? Gilcinho pela ponta direita, arruma pro Coringão, pra entrada da Grandiana, lançou, pra cara do gol, dizio! As agas, escanteio! Palmeiras! O Guarani enfrentou, enfrentando o time do Palmeiras, e tem gol já? Não, não tem gol! Jogo tá parado lá em Campinas, porque o time do Guarani tá botando o Palmeiras na roda, tem golela! Corinthians vai vencendo, o Paulista vai acabar o jogo no Pacaembu, amigo internauta! William fez, William foi pra rede, metade do campo volta a jogar a perederita com o Mattson! A tabela foi solta pro time, talvez com a tentativa o Paulinho pegou o rebote, sai Wagner, goleiro do time do Paulista! Corinthians vai vencendo, uma zero, o árbitro! Pede a bola, 48! Apita o árbitro! Acabou o jogo no estádio do Pacaembu, Corinthians! Um! Zero pro time do Paulista! Vamos conferir os destaques dos companheiros! Alô, Marcelo Santos! Fim de jogo, hein, Germas! Um abraço a você, a toda rapaziada que curtiu a nossa transmissão e aos demais companheiros de jornada! Voltamos na próxima quarta-feira! Bom domingo de Páscoa! Bom finzinho, né, de domingo de Páscoa pra quem comeu e pra quem ainda não comeu o chocolate, né, Germas? Um abraço e até quarta! Um abraço, Marcelo! Obrigado pelo carinho aí do trabalho! Alô, Marcelo! Obrigado! Alô, Lucas! Lucas Martins, destaque final, Lucas! Valeu, web, ouvintes! Essa foi mais uma grande jornada da JD Esportes! O giro pelo Brasil e pela Europa volta na quarta-feira! Mas fique por dentro do que acontece no mundo esportivo através do meu Twitter! Arroba Lucas Esportes! E do meu Facebook, Lucas Rafael Martins! JD Esportes! Aqui o futebol é pela internet! Abraços, Jarbas! Abraços, Marcelo! E abraços, Nathalie! Fui! Um abraço, Lucas Martins! E o Corinthians garante a segunda posição na classificação! Agora é briga pra ficar em primeiro, amigo internauta! E com o hino do Corinthians, eu deixo você e agradeço a sua audiência! Um abraço, Rodrigo Sérgio, em Cuiabá! Obrigado, Rodrigão! Aurevi Medeiros, da Aviação Web também, conosco na nossa jornada esportiva! Um abraço pra você do tamanho do Brasil! Corinthians 1, Paulista 0! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações! Salve o Corinthians, que tradições e glórias vir! Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil! Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão! Segura-se entre os primeiros do nosso esporte pretão! O Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações! O Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos corações! Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir! Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil! É isso aí, Jarbas Duarte! Até a próxima jornada! Não pude de sintonia! Aqui toca! Toca! O que você gosta de ouvir! Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR! Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet ponto com ponto BR! Reis! O que você gosta de ouvir! Abertura útil! Tempo de queiro! Abertura útil! Legenda Adriana Zanotto